Sr. Presidente, a proposta apresentada hoje de reforma da Previdência mostra claramente que o governo do capitão Bolsonaro não tem compromisso com a educação aumentar em 10 anos. O tempo de contribuição de uma professora é não querer que esse país coloque a educação em primeiro lugar. Há uma revolta geral no magistério e nós estamos aqui ao lado dos professores brasileiros contra mais essa malvadeza do capitão Bolsonaro. Presidente, nós estamos sem falar aqui a respeito da questão dos professores, da educação, porque muito se fala nessa casa sobre a reforma da Previdência, que é uma medida, embora impopular, extremamente necessária para o Brasil voltar a caminhar rumo ao progresso, mas também é necessário que façamos uma reforma educacional no nosso país. Não aguentamos mais o método Paulo Freire de ensino, sócio-construtivismo, que está imbecilizando gerações, fazendo gerações de dislexos, que mais tarde venham a ocupar os ambientes parlamentares e fazendo toda essa confusão na mente do brasileiro, causando todo o saboroso. Governo vota não.